Cheguei ao fundo da estrada Duas Legos, nada Não aceito de força Me mantém É tão cinzenta a Alemanha E a cidade também E o verão nunca mais vem Quero ir para casa É embarcar num golpe de asa Pisar até em braço Que a noite já vem Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Para os braços da minha mãe Trouxe um pouco de terra Cheira a pinheiro e a serra Voam bombas no beirão Fiz vinte anos no chão Na noite de Amsterdão Comprei amor Pelo jornal Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar até em braço Que a noite já E aí vem Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Quero ir para os braços da minha mãe Vim em passo de bala Um diploma na mala Deixei o meu amor Para trás Faz tanto frio em Paris Sou já memória em raiz Ninguém sai de onde tem paz Quero ir para casa Embarcar num golpe de asa Pisar até em braço Que a noite já E aí vem Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar Para os braços da minha mãe Quero voltar E aí vem Fiz vinte anos no chão A CIDADE NO BRASIL